Direto da redação Bom dia, porque a Cláudia tem mais informações Bom dia, Cláudia Fleitas Bom dia, Roberto Bom dia a todos que estão assistindo Direto da redação Roberto, a ONG Rio de Paz fez uma homenagem Ontem ao taxista Márcio Antônio do Nascimento Ele morreu na última Segunda-feira, em decorrência De problemas cardíacos Aos 58 anos de idade O Márcio, ele ficou Nacionalmente conhecido Em junho de 2020 Em um evento Da própria ONG Rio de Paz Vamos lembrar um pouquinho esse episódio Em junho de 2020 A ONG Rio de Paz Estava fazendo um ato Na praia de Copacabana Em homenagem às vítimas Da Covid-19 Os integrantes da ONG Ficaram cruzes nas areias Da praia de Copacabana Em referência às vítimas fatais Da doença E essas cruzes foram arrancadas Por um morador Do bairro Que se dizia apoiador Do presidente Jair Bolsonaro No Márcio, ele estava Preseado E ele recolocou Essas cruzes Enquanto pedia A população Com paixão Pelas vítimas Da doença O Márcio, na época Estava muito impactado Ele havia perdido O filho Hugo De 25 anos Para a Covid-19 E essa cena Ela ficou conhecida Nacionalmente Depois disso O Hugo Ele foi ouvido Na CPI Da Covid Do Senado Na época Fez duras críticas À gestão Bolsonaro Disse que esse governo Teve total descaso Pelas vítimas E pelos familiares Da doença Ontem Familiares Amigos E integrantes Da ONG Rio de Paz Reconstituíram Essa cena De junho De 2020 Ficaram cruzes Nas areias Da praia De Copacabana Na altura Do Copacabana Palace Os familiares Do Márcio Também Estavam presentes E também Familiares De vítimas Da Covid-19 Que segundo Estatísticas Divulgadas Ontem Pelo Ministério Da Saúde A doença Já fez Mais de 686 mil No país O presidente Da ONG Rio de Paz O Antônio Carlos Costa Que ficou amigo Do taxista E vinha conversando Muito com ele Ultimamente Disse que O Márcio Ele estava Muito decepcionado O governo Do seu país Mas que tinha Esperança De mudanças Nas urnas Vamos ver Essa declaração Do presidente Da ONG Rio de Paz E em seguida Também Uma declaração Dos familiares Do taxista Vamos assistir Essa cena É a síntese Do que nós Estamos vivenciando No Brasil É um retrato Do presente momento Da nossa história Atrás Segurando Uma bandeira Do Brasil Em nome da pátria A expressão Da intolerância Da truculência Da boçalidade Da estupidez Do espírito Antidemocrático E à frente O brasileiro Trabalhador Humilde Que havia Acabado De enterrar Um filho Vítima Da pandemia Lutando Pela preservação Do direito A liberdade De expressão O direito A vida Um homem Que exigiu E não teve Do poder público O combate Eficaz Da pandemia A sua esposa Contou pra mim Que do hospital No domingo Ele mandou Uma mensagem Pra ela Dizendo Que Ele tinha Esperança De que Nas urnas Tudo mudasse Ele morreu Dizendo E vai mudar Porque Ele Morreu Tendo Vivido Uma experiência Assim Profundamente Decepcionante Com o Brasil Ele reclamava Muito comigo Ele expressou Na CPI O tratamento Que o presidente Da república Deu Aos Brasileiros Contaminados Pela pandemia Os brasileiros Que morreram E os seus parentes Quando o presidente Da república Declarou E daí E foi visto Em plena pandemia Dirigindo Jeteski No lago Paranoá Em Brasília Em praia Do litoral De São Paulo Pedindo pra ser gravado Expressando sua alegria Num cenário De fome De desemprego De luto De morte Sabe Trivializando O poder letal Do vírus Prescrevendo O remédio Sem Representa Uma Que Em parte Que justiça Tá sendo feita A um cidadão Que Foi voz De quase 700 mil Pessoas E de tantas Centenas De sei lá Quantas Famílias Que foram Dilaceradas Por uma doença Maldita Que Dilacerou O coração Do meu irmão A ponto dele Enfraquecer E Não resistir Porque ficou Com o coração fraco De perder O filho E ouvi o que ouviu E ser tratado Como foi tratado Porque É Muito duro Foi duro Perder meu sobrinho Foi um pouco Mais difícil Perder meu irmão Mas Vocês Estão Estão sendo Respeitosos Com a gente Todas As pessoas Aqui presentes Estão sendo Respeitosos Com a família Isso Conforta E Faz A gente Achar força Para continuar E tocar a vida Adiante Agora Quando a gente Não tem O acalento O respeito Que o cidadão Merece A expressão Sempre é muito Virulenta Como foi do meu irmão Um sujeito tão sereno Tão pacato E a imagem Ali é Forte Ele finca A cruz Com a indignação Necessária Para expressar O que Tripudiar Daquele sujeito Entende Então quero Estou muito grato A vocês todos A ONG As pessoas Que estão aqui Que participaram Muito grato E para a gente É muito bom Saber que Essa lufada De esperança Está passando E está reanimando E vai nos reanimar Está aí Roberto A declaração Dos familiares Do Márcio Antônio Do Nascimento O corpo dele Foi sepultado Na terça-feira Passada No cemitério São João Batista Que fica Em Botafogo Na zona sul Carioca Volto com você No estúdio Bom dia para você Cláudia Música 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 Legenda Adriana Zanotto